Conheça a nossa loja. São milhares de produtos aqui no Marketplace do Magazine Luiza. Lu, fala pra gente quais são as vantagens. O legal é que ao comprar de um parceiro Magalu Divulgador, você conta com a mesma segurança de compra do nosso site, já que todo o processo de pagamento, entrega e até o serviço de atendimento ao cliente é feito pelo próprio Magalu. Assim você tem a entrega mais rápida e segura do Brasil. Não perca suas ofertas e apoie o empreendedorismo no Brasil. Magazine Ângelo Rios é a loja virtual para lhe atender na comodidade da sua casa. Link na descrição. Apoio 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 Obrigado.